Há um tempo atrás, soltei um vídeo especial sobre algumas ligações de emergência que são perturbadoras. E como sabem, elas foram apenas algumas de muitas que acontecem por aí. Todo dia, milhares de ligações para emergência são feitas no mundo. Mas sempre existem aqueles que te deixam com medo. Talvez pela reação da pessoa, ou até mesmo pelo fato de ser tão misterioso e assustador. Que fica até difícil de acreditar que seja verdade. Então se prepare para ver algumas dessas ligações. Conheça seus medos. The Mask Na primeira ligação, dois irmãos voltam para casa depois da escola. Seus pais ainda não estavam em casa. E a irmã mais velha conseguiu perceber que alguém os estava seguindo. E os observando do lado de fora de sua casa. E decidiu ligar para a polícia. Ok, eles não estão em casa. Você viu essa pessoa antes? Não. Você pode me ajudar? Onde você está agora? A room. A room. A room. Eu estou olhando para a fronteira. O cara está nos assustando. O cara está nos assustando. O cara está aqui? Em frente da casa. O que ele está fazendo? Ele está no meio de um árvore. Ele está muito alto. Help nos assustando. Ele está nos assustando. O que foi? Eu não sei. O lights foram fora. Eu estou com medo. O help está no caminho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Ele está me olhando. Ele não tem o face. O face está em casa. Calm down. Ele tem a mask on? Não. Ele está vindo. Ele está vindo. Calm down. O help está no caminho. As long as ele está fora e você está fora, você vai bem. Descreve ele para mim. Ele tem um suit e um tie. Ele está muito alto. Ele tem um arco. Ele é velho. Ele tem um arco. Ele está voindo. Você quer que seja mais forte agora. Tudo vai tudo bem. Ele estávindo. Eu estou aqui com você. Ele estávindo. Ele estávindo. Ele não estávindo nada. Ele estávindo estranho. O que ele está fazendo? Ele está me olhando. Ele está me preocupado? Não, ele não está vendo nada. Como é que ele está? Nove. O que o homem está fazendo agora? O que está acontecendo? Ele está... Ele está em frente à escala, me frente a mim. Ele está em frente à escala. Pegue seu irmão, vá para o restante e corte a porta. Lá, você está bem? Olá? Você está lá? Olá? Lá, você está bem? Eu estou bem agora. Eu não estou mais preocupada. O homem grande só quer jogar. Ele é meu amigo. Onde está ele? Ele está com mim agora. Eles estão seguros. Quem é você? Ela vai ser perdida. Senhor, por favor, não faça isso. Eu vejo você, o cara. Você está preocupado. Eu me sinto suas preocupações. E suas dúvidas. Dizem que nessa ligação, a menina poderia ter descrito o famoso personagem das creepypastas, Slenderman, que tem as mesmas características. Alto, magro, sem rosto, braços longos e de roupa social. Não se sabe ao certo se isso foi apenas montagem para divulgar o filme, ou uma criação de fãs. O que você acha? Na próxima ligação, um jovem liga para a polícia, para relatar que está de frente de um animal estranho. E pelo jeito que ele fala, dá para perceber que ele está muito assustado. Confiram. 9-1-1, qual é a sua emergência? Eu não posso... Eu não posso... Você não pode... Eu não posso... Eu não posso... Eu preciso de ajuda. Estou calmo. Estou calmo. Estou na linha. Você pode descrever sua localidade? Eu posso ver meu carro. Eu posso ver... Eu não posso... 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 O que tu mitä degustativa é que você é? Eu sou no Provasco. Provasco? Eu estou lá pra Provasco. Eu posso... Ok, ok. E estão lá em frente para mim. Eu não posso... Opa, não. O бу cleansingita para o estil. O que você vê? O que está passando? É... É chegar em frente... É... 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 Não... É... Éramos não atacando... É... 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 Eu não sei o que é... 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 It's... It's got the... Stay calm. Help is on the way. I don't know if it's a dog or a cat or something, a raccoon. I don't know what it is. It's just covered in... Calm down. Calm down. Get some distance from it. Stay on your back. I can't. I can't. It's right in front of me and I can't move. It's got this... It's looking at me. It won't stop looking at me. I... I tried. Stay calm. I can't get past... I can't. Stay on the line. It's coming to you. It won't... It won't... It won't let me. It won't let me... This thing! It's got... It's looking at me. It's got the body of what... What's this? I think it was a raccoon. It's eating it. It's through the bones in front of me and... I can't get... I can't move. It's through the bones. It's kind of large animals. Yeah, it's... I don't know. It's... It's sort of like... It should have been a person, but I don't know what it is anymore. And it's... 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 These eyes are like... 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 They won't break away from me. I can't move. Help will be there soon. Please. Just send... Send everyone. Anything you've got, it's... Stay calm. Help is coming to you. 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 I'm sorry. Okay. You'll be fine. You'll be fine. Help is coming to you. Totally. Só pelo desespero do rapaz, já nos deixa uma sensação estranha. Foi que não saberemos o que poderia ser esse estranho animal. Ou qualquer coisa que seja. Mas pela descrição, novamente, se assemelha muito à lendária criatura que foi citada desde o século XII. Em vários lugares. O famoso T-Rake. Com o formato humanoide. E que pode andar igual um cachorro. E com um olhar assustador. Se for ele que apareceu na frente do rapaz. Com certeza a maioria ficaria paralisado. Só de ver essa estranha criatura. E as próximas ligações iremos ver no meu segundo canal. Você tem medo? Provavelmente já postei a segunda parte desse vídeo. Então corre lá. Que aqui foi apenas um aquecimento para o pior. Mas só assista se tiver coragem. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele likeão. Para ajudar o canal. Obrigado pela audiência. E nos vemos na próxima. E por último. E mais importante. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos.